Está na hora de tentar adivinhar de que país é cada um destes jogadores. Boas pessoal, sou o Sir Caso e estamos aqui de volta para mais um vídeo, mais um desafio barra react onde nós vamos reagir a um vídeo que basicamente é um vídeo entre aspas quiz onde nós temos várias hipóteses de países para cada um dos jogadores do futebol que vão ser mostrados e nós vamos ter que adivinhar de que país é cada um dos jogadores. Eu espero que vocês gostem, que querem ver mais coisas de futebol, eu reparei que vocês estão a gostar muito do Fute Paródias então decidi trazer aqui alguma coisa diferente também relacionada com futebol. Digam-me nos comentários se gostariam que eu trouxesse mais e digam também se há outros vídeos que vocês querem que eu reaja. Além disso, deixem o vosso like e partilhem muito este vídeo porque tenho a certeza que muitos de vocês também não vão saber muitos destes jogadores. Além disso, já sabem, digam aqui embaixo nos comentários quantos é que vocês acertaram. Que comece o contador aqui em cima, acho que é aqui em cima, ou é deste lado, já não sei. Por aqui no vídeo deve haver um contador, eu não sei quantos jogadores é que vão aparecer, mas vamos tentar adivinhar pelo menos uns 10. Será que conseguimos? Estou muito desligado do futebol ultimamente, ultimamente já há vários anos na verdade, então vou ficar um bocadinho perdido. Mas bora lá. É o Radisson, são jogadores europeus. Oh! Já? Ah, Luka Modric, ah mano, Croácia, obviamente mano. Luka Modric é da Croácia. Eu acho que esse cadáver até é capaz de ser fácil, e por causa de ser fácil, é possível. Ui! Ilkay Gundokan. Ah, Egito. Ah, Alemanha! Não acredito, não acertei. João Félix. Oh, Portugal. Já está a dois, já marquei dois pontos. Já marquei dois pontos. Eu acho que é capaz de ser fácil. Não sei quantos jogadores é que deve haver aqui. Deixa eu tentar adivinhar aqui quantos jogadores aqui há. Espera. Georgina Wijnaldum, Holanda. Deixa eu ver. Acho que se são 50 ou 60, mano. Se são 60, vamos ter que adivinhar para aí uns 30. Harry Kane, Inglaterra. Thomas. Harry Kane, Inglaterra. Obviamente, não é? Obviamente, Inglaterra. Vamos lá. Próximo. Oleksandr Zinchenko. Ucrânia. 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 Toma! Não, isto está fácil, puto. Não, tenho que acertar para aí uns 30, mano. Zirkov, Rússia. Puto! Não estou assim tão mal, não. Não estou assim tão mal, não. Eu estou a jogar bem. Eu sempre fui muito jogar futebol manager pessoal, então sei bastante de alguns jogadores. Jorginho, Jorginho, Jorginho. Itália. Jorginho é Itália. Ganharam agora a Eurocopa. Jorginho é Itália. Exatamente. Puseram Portugal para me enganar. O caraças, puto. Manuela Kanji. A Kanji é Suíça. É Suíça, né? É Suíça. É Suíça. Pum! Uuuu! Mas eu estou... Eriksson. Oh, Dinamarca, puto. Não, isto está muito fácil, puto. Isto está muito fácil. Eu acho que errei só uma. Acho que errei só uma. Que foi o segundo, se não me engano. Marcel Sabitzer. Ui. Ulika Tchett. Áustria. Toma! Não conheço o jogador. Wozniakr Zezeni. Polónia. Eu guarda-redes da Polónia. The answer is... Além disto, nós também temos de saber as bandeiras, não é? Ou podemos dizer ABC, mas normalmente... Jules Koundé. Koundé é Bélgica. Não! Errei! Marek Hamsik. Uh... Uuuui. Uuuui. Uh... Eslové... Eslováquia. Eslováquia. Eu sei. Acertei. Thomas Callas. Uh... Uh... Dinamarca? Dinamarca? República Tcheca. Puta madre. Não. David Alaba. Uh... Uh... Alemanha. Alemanha. É Alemanha? Mano, diz-me que é Alemanha, puto. Não, é Áustria! É Áustria! Não acredito! Ah, o cheiro da Shaqiri é do... Da Suíça. É Suíça. Shaqiri é da Suíça. Exatamente. Nossa Senhora, puto. Já caiu 3 ou 4. De Jong é da Holanda. De Jong é da Holanda. Franky De Jong. Exatamente. Jogador do Barça. Tomas! Uh... Bruno Fernandes é de Portugal, cara. Bulgária. Ha, ha. O que é que está ali a fazer a Bulgária, puto? What the fuck? Mano, essa foto está um bocadinho feia, mano. Meu Deus do céu. Uh... Gareth Bale. País de galos. Gostava que ele fosse inglês porque faz uma falta tremenda numa equipa como a Inglaterra. Gareth Bale. Mas ok. Sexto é o Under... Uh... Do... Turquia. Turquia. Exatamente. Ah, puto. Tô... Tô... Tô lhe a dar. Tô lhe a dar. Timo o Pukki! Assim também estás a querer lixar. Uh... Finlândia. Não, mano. Isto tá... Isto tá... Tá easy, mano. Vamos ver quantos pontos é que eu marco. Tem que ser acima da... Da média. Phil Foden é da... 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 Não sei ele o nome. Tiago Alcântara. Uh... É Portugal? Não. Eu acho que é Espanha. Ainda disse a tempo. Ainda disse a tempo. Jakub Jancto. Uh... Jancto... Deve ser da Eslovénia. República Tcheca. Fosca-se! Ok. Billy Gilmore. Escócia. Não acredito que seja a Inglaterra. Escócia. Toma! Ai! Goran Pandev. Goran Pandev. Goran Pandev. Pandev é Itália. Pandev é Itália? Duvido. Macedónia. Pois, claro que não. Itália. Foda-se. Pandev. Alexander Isaac. Suécia. Acertei. Fosca-se. 28. Quantos é que será que já acertei? Ngocanté. O Kanté é da França. Mano, quantos é que eu já acertei? Eu errei para aí uns 5 só ou 6. No máximo, mano. Estou a acertar bastantes. Florenzi. Itália. Muito fácil, mano. Às vezes nem é preciso, tipo, tu realmente conheces o jogador. Pelo nome, mais ou menos, tu chegas lá. Granit Xaca. O Xaca é da Suíça. Um dos jogadores da Euro que jogou muito bem pela Suíça. Yuri Tielmans. Bélgica. Tomas. Não, mano. Isso não é de fadiga fácil, puto. Assim está fácil. Bem-fis Depay. Depay é Holanda. Holanda. Mano, o Depay é um dos jogadores que eu mais vezes contratei no Football Manager. Depay. Sempre. LG Faelmas. República Tcheca. Digo eu. Macedónia. Mano, como assim Macedónia, puto? Isso é Macedónia? Acho que é. Tomas Susec. República Tcheca. Vai lá. Acertei. Lindelof. Lindelof. Suécia. Lindelof. Não tenho a certeza, mas... Suécia. Ah, puto. Monstro. Peter Gulasky. Ou Gulaxi. Bulgária. Bulgária. Isso não é Bulgária, isso é Hungria, burro. Mas pronto, era essa que eu queria dizer. Karim Benzema. Karim Benzema e França. Nossa, eu errei bem feio. Não errei. Não errei. Eu queria dizer a A que me pareceu a bandeira da Bulgária, mas não é a Bulgária, é a Hungria. Sou burro. Serge Ghanabry é... Mano. Macedónia. Alemanha. A única vez que eu digo Macedónia não é. Michael Gregoris. Áustria. Não sei. Sinceramente. Áustria. Está-se bem. Joel Porjampalho. Finlândia. Porjampalho. Finlândia. Tomas. Já vamos em 42. Kevin De Bruyne. Bélgica. Bélgica. Sem dúvida. Exatamente. Nada. Assim, o gajo está a piscina, a Itália. Muito fácil. Muito fácil, mano. Fácil. Esta é a bandeira da Bulgária. A outra é da Hungria. Meu Deus do céu. Saglar Soyuncu. Turquia. Turquia. Com esse nome, mano, Turquia. É óbvio. Vamos lá para 45. Aaron Ramsey. Inglaterra. Inglaterra? Ou Galos. Inglaterra. Não! É Galos! Fosca-se! Alexander Golovín. Rússia. Não sei. Rússia. Acertei! Eu acho que ele é da Espanha. Não, ele é italiano. Está na Juventus. É Portugal, óbvio! Sim! Toda Stepanenko. Ucrânia. Ucrâniazinha. Ucrâniazinha da boa. Exatamente. Ben Chilwell. Escócia. Não tenho cara de ser inglês. Escócia. Não! Deus do céu. Levandonsky. Eu acho que ele é da Ucrânia. Eu acho que ele é da Ucrânia, o Levandonsky. Nem deu tempo de responder. Como é que é possível que eu não... Eu não... Eu pus-me a gozar. Eu pus-me a gozar e não respondi o Levandonsky. Eu sabia que ele era da Polónia. Mas pus-me a gozar e não respondi. O tempo acabou. Sou muito a burro. Spilicueta da Espanha. Vai! Vai! Não quer saber. Vai! Rápido! Rápido! Sim! Yarmolenko é da Ucrânia. Mano, eu não quero saber. Mas eu tenho a certeza que eu bati e já recordo aqui, mano. Eu devo ter acertado pelo menos uns 40. Pelo menos uns 40 eu já acertei. Ou seja, eu já tenho positiva neste quiz. Polson. Dinamarca. Dinamarca. Exatamente. Eu tenho positiva neste teste, mano. Neste teste eu tenho positiva. Perisic. Croácia. Croácia. Exatamente. Escócia. Acredito que possa ser Escócia. Mas não tenho a certeza, mas talvez seja Escócia, sim. Exatamente. Escócia. Não, não é futebol. Copa aí. Adams Zalaf. Islândia. Hungria. F***! Ui, Courtois, da Bélgica. O bicho, o posto mais alto do mundo, mano. Filho da mãe, Courtois gigantesco. Daniel James. Ui. País de galos? Não conheço. País de galos! Toma! Mbappé. Da França. Não sei. Acho que é da França. Mbappé, acho que é francês. Tomas! Mais um, mano. Let's go! Kai Havers. Alemanha. Alemanha, mano. Isto é um bônus, não é? Alemanha. Toma! Ah, não. É para deixar uma resposta aí nos comentários. Não me disse a resposta. Sou muito burro. Digam aí nos comentários de onde é que é o Kai Havertz. Eu acho que é a Alemanha. Vamos ver o meu editor-professor se nos dá positiva neste teste. E eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like, partilhem e comentem. É muito importante mesmo. E digam quantos é que vocês acertaram. E é isto, pessoal. Mais uma vez, então. Espero que vocês tenham gostado. Digam nos comentários se vocês querem ver mais vídeos de futebol aqui no canal. E não tenho mais nada a dizer. Já sabem, está aqui a dizer. O vídeo diz. Subscribe. Então, inscrevam-se no canal. Por favor. Até a próxima. Fica bem! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.